Mais de uma centena de alunos marcou presença na sessão da Assembleia Municipal de Mação que decorreu esta quinta-feira, 27 de fevereiro, no auditório da sede do Agrupamento de Escolas. O objetivo da iniciativa foi proporcionar uma aula diferente com novas aprendizagens e que motivasse os alunos para a participação ativa na atividade política do Conselho. Eu gostava de saber para quando é que está planeado, se é que está planeado a limpeza dos terrenos em calçada, como por exemplo a Junta da Minha Casa no Jardim dos Pachinhos, ao lado, que é um terreno perigoso quando nestas alturas de chuva, que tem um descorregadinho e há muita relva. Foi retirado há pouco tempo um canteiro que estava na Praça da República, em frente aos cafés, ao pé da fonte. Foi retirado por falta de cuidados. Não sei se pertence à Junta ou à Câmara de Tratado dos Canteiros, mas o que é certo é que aquilo foi retirado porque aquilo estava, desculpa-me dizer, nojento.